Oi gente, hoje eu vou falar para vocês sobre o meio de propagação da Ipoeste ou planta confete que muitos conhecem por aí por planta confete. Se você veio pelo tema, chegando aqui hoje pela primeira vez, o meu nome é Lídia e eu já tenho aí uma play com quatro vídeos falando sobre como manter essa planta sempre bonita. Se você está interessado basta ver a play que você vai ter todas as informações para cultivar essa planta e ter ela sempre bonita como eu mantenho as minhas aqui. Eu tenho recebido perguntas, eu tenho um vídeo bem antigo, já faz mais de um ano sobre essa planta aqui e aí as pessoas já me perguntaram se quando eu podo, por que que eu não planto os galhos e se plantar se dá muda, se não dá muda. Então gente, eu não planto os galhos porque eu não pretendo propagar muito essa planta aqui. Então eu tenho esses dois vasos aqui que para mim está ótimo, eu preciso estar sempre dando manutenção nele, a manutenção é a poda e que eu gosto de manter ele sempre assim de folhas novinhas. Na playlist lá já fala como que faz isso aqui né. A Ipoeste, quem cultiva a Ipoeste sabe que a Ipoeste tem um período muito curto aí de folhas bonitas assim, depois ela floresce, vai esticando e não fica bonita. Então hoje eu vou falar para vocês, eu vou fazer o teste e vou mostrar para vocês depois como que que vai ser o resultado, independente de que seja positivo ou negativo, eu mostro para vocês. Eu fiz, tenho esses dois vasos aqui, eu tenho esse aqui secundário que foi a partir desse aqui, que eu fiz, não foi de semente, foi de torceira. Eu vou mostrar aqui que ela tá muda, olha. Se você olhar por baixo, ela vai nascendo, olha. Ela vai entorceirando. Então nessas torceiras, você pode arrancar e ela vai sair com raiz, porque ela brota desde lá da raiz, olha. Por isso que quando eu faço a poda radical, eu corto rente o substrato e ela se renova todinha, porque da própria raiz, ela é capaz de sair broto. Então vocês não precisam ter medo aí de podar a sua Ipoeste radicalmente. Mas como me perguntaram se dá broto pelas hastes, pelos galhos que eu corto, teve pessoas também que afirmaram que sim, que a Ipoeste propaga assim por galho. E eu não tenho dúvida disso, mas eu fiz o meu teste aqui e eu quero mostrar para vocês o grau de dificuldade e sobre a semente também. Então vamos lá fazer um teste e ver se se vale a pena ou não propagar a Ipoeste por estaca. Então gente, hoje é dia 12 de maio de 2021. Vamos lá plantar este galho e ver quanto tempo que vai demorar para sair raízes. Então vamos lá para o teste. Eu plantei estes galhos aqui, olha, do dia 14 de maio. Eu até anotei aqui na, vou tirar aqui, até anotei aqui na sacola, dia 14 não, dia 12, olha. Dia 12, já tá até apagado assim, mas foi dia dia 12 do 5. Hoje eu estou aqui dia 28 de junho de 2021. Então são 46 dias que eu plantei os galhos que eu cortei da Ipoeste aqui. O substrato está levemente úmido, então por falta de umidade, não, não, umidade aqui não será o problema. Nós vamos arrancar aqui, eu vou arrancar aqui junto com você e vamos ver como estão aqui essa, essas estacas. Eu tenho certeza que não, a menos essa aqui, né, que tá com o roto, mas essas outras aqui eu tenho certeza que não deu raiz, porque se tivesse dado raiz, ela já tinha dado sinal de vida e não é o que tá, ó, não é o que a gente tá vendo aqui, né, tá tudo ursico. Então vou arrancar. Olha, não está, não está podre e não está seco, mas não tem nenhuma raiz. Olha, não está podre e não está seco, mas não tem raiz. Não tem raiz nenhuma, mas o galho é fino, né? Vamos tentar, ó, os fininhos não tem nada. Vou tentar agora os mais grossinhos. Esse aqui já tá podre, ó, esse aqui ele saiu a pele, ó, tá vendo? Tá saindo a pele da planta aqui, do galho. Então esse aqui já tá todo podre e não tem raiz nenhuma. Essa aqui é uma outra planta que eu enfiei aqui depois. Agora vamos pra esse galho aqui que é a esperança. Tá com broto, tá forte, tá bonito. Vamos ver se tem raiz. Nenhuma. Gente, tá difícil aqui com a lança. Vou lavar pra vocês verem. Bom, gente, lavei, olha, aqui dá pra ver direitinho que não tem nem sinal de raiz. O galho está bom. Dá pra ter esperança que vai enraizar, mas são 46 dias, né, gente? É muito tempo, assim, pra esperar pra uma planta enraizar. Então, às vezes, não dá certo por conta da época. Ou a gente pegou uma estaca que não tava legal pra fazer muda. A gente tem que tentar várias. Não tenho dúvida que ela dá muda por estaquia. Mas, como vocês podem ver, não é tão fácil assim. Apesar que a gente tá, né, quase, é, quando eu plantei aqui, acho que já era outono. Não sei quanto que começa outono, mas foi, acho que não, não sei se era, né? Mas, provavelmente, pode ser que na primavera seja mais fácil. Mas, pra mim, não vale a pena. Eu não tenho interesse, assim, de propagar. E, também, não quero perder tempo. Então, por isso que todos que eu podo, eu jogo os galhos tudo fora no lixo. Agora, eu vou mostrar pra vocês sobre semente, que é o que eu acho que vale a pena. Olha, a semente. Eu plantei três sementes e nasceram exatamente três mudinhas. Também foi bem demorado. Eu anotei aqui a data, olha. 8 do 4 de 2021. Nós estamos em 28 do 6 de 2021. Então, foram mais de, mais de dois meses, né, gente? Então, pra uma sementinha nascer também, eu achei muito demorado. Olha, pequenininha aqui. Eu não sei quanto que foi que ela nasceu, porque... Mas, dá pra ver que tá bem pequena aqui, né? Então, eu acho que deve ter uma semana que ela nasceu. Olha, tá muito pequenininha. Mas, já dá pra você ver aqui, olha. Aqui é um bebezinho hipoeste. E dá... Essa aqui é da verdinha. Mas, é garantido. E eu tenho uma amiga que já... Na casa dela é uma infestação. Que ela falou que cai no meio do mato lá e nasce. Então, através da semente, eu acho mais viável. Porque, até porque, não faz tanta sujeira. Você planta os galhos, aquilo começa a secar e sujar o local que tá plantado. Então, eu aconselho você cultivar a hipoeste por semente. Se você quiser fazer a propagação dela. E ela dá pra semente muito fácil. Aqui tem umas sementinhas aqui, ó. Pra você ver como que são as sementinhas da hipoeste. Olha, elas são bem pequenininhas. Isso aqui tava lá onde que eu tinha plantado. Elas tinham caído como tava no lugar calçado. Então, ela não misturou. Ela não... Ela ficou visível. Mas, se cair na terra, a gente nem percebe. Peguei um galho fresco lá no quintal pra vocês. Que eu tenho umas no chão lá. Que eu não cuido. E deixo elas assim pra dar semente. Que aí cai lá e nasce. Ó, aqui ela dá essas florzinhas minúsculas. E aqui, ó. Parece um grão de trigo. Tá vendo? Aí, esse capsulazinho aqui, ó. Que... Na hora que seca, ela abre. E aí, dá essas sementinhas aqui, ó. Então, é... A conclusão aqui minha, é que por semente, é muito mais fácil de propagar a hipoeste do que por estaquia. Ou então, por torceira. Mas, às vezes, a pessoa tem uma planta nova que ainda não deu, torceira. É melhor esperar dar semente e semear nas sementes. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. E se você quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar alguns links aqui dos meus vídeos de hipoeste. Mas, você pode acessar lá também a playlist sobre hipoeste, que você vai saber tudo sobre como cultivar essa planta. Espero que goste. E até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.